É? Tu já fez isso, mas tu tá muito pico de botina mesmo, hein? Então vai cantar essa aqui comigo Vai cantar essa aqui comigo com papo pro alto, viu? Vem! A VGN TV! Vem, sabe? Boa, Maricinho, a Rizóis Pensando uma rega liga Com o meu jacar na tela É só a verdade de vida Me dê uma dose pra outra revenda Na melhor que você tem Pra ver Se com inspiração vem onde vai É também um fulgão de falta Pra completar esse chapada Dê aí Atende aí Vai! Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim E por dentro de que eu vivo Se me chame, me diz Dê aí Atende aí O Zé da regra Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim E por dentro de que eu vivo Se me chame, me diz Ainda, me diz O Zé da regra Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí E por dentro de que eu vivo Pra ver se com inspiração é onde vai Também o impulso e volta E aí, e aí, e aí Tem vocês pra completar essa chamada E aí, a gente aí O Zé da Recaída Eu não dou nem aí Se sabão, meu nome é assim No cante de abril Você me chama de risco O Zé da Recaída Eu não dou nem aí Se sabão, meu nome é assim No cante de abril Você me chama de risco Ainda é perdurado, viu? Eu não dou nem aí Eu não dou nem aí Eu não dou nem aí